Bem pessoal, falar agora das principais mentiras, dessas Arcturus que muita gente tem perguntado aqui nos vídeos que eu fiz, né? Em primeiro lugar, o fato de quando a gente falar nova variante, sem muito tempo falar sobre ela, levou um desespero. E muitas pessoas aqui nos comentários do meu canal ficaram desesperadas porque disseram, ah, Júlio, isso nunca vai acabar, então será que o MS não vai declarar o fim? Nada disso, né? Quando a gente sabia que teve essa pandemia, o Covid já era ciente, todo mundo sabia, que é um vírus que tem alta capacidade de mutar, por isso que todo mundo compara com o vírus da gripe. E eu tenho um vídeo lá atrás, que eu até boto assim, o fim da Covid e tal, falando isso, assim, provavelmente. Por muitos anos, a gente vai ouvir falar de Covid e a gente vai falar de mutações, da mesma forma que acontece com o gripe, né? Eu fiz vídeo ano passado, ano retrasado também, teve uma pequena mutação lá do vírus da gripe, pegou muita gente, teve que criar nova vacina e deu a vacina da gripe. O vírus da Covid vai ser muito parecido. O que que acontece? Porque a gente vai ouvir falar de forma ainda intensa sobre o vírus, sem grandes gravidades, como tá acontecendo com a Arcturus, porque às vezes o vírus da Covid, ele dá sintoma muito diferente. A gripe acontece um pouquinho isso, mas é menos comum, né? No caso do vírus da Covid, a gente tinha notado isso. Então, às vezes o paciente tem, por exemplo, um sintoma como conjuntivite que não tava relatado, toda a imprensa vai relatar, os médicos vão relatar, o MS vai referir. Por quê? Porque é um sintoma que tava totalmente fora do esperado. Então, qualquer pessoa que tenha uma conjuntivite, ela não vai pensar, até então não ia pensar que tivesse Covid. Com esse boom de informação, aí todo mundo vai começar a se preocupar com isso. Por quê? Pra fazer o teste e evitar contaminar outras pessoas, né? Outro aspecto importante, quando se falou da subvariante, pra pessoa entender a importância da vacinação. É a mesma coisa da gripe. As pessoas tomam a vacina uma vez e falam assim, então tá ok. Aí quando começa a ter outro surto, as pessoas vão se preocupar e tomam novamente a vacina. Porque é um vírus que muta. Então, como vai ter mutação, você vai ter o que o tempo todo tá se atualizando. Lembrando, essa mutação não foi tão grande, mudou o sintoma, mas não foi tão grande a ponto de se pensar que a vacina não vai cobrir. Claro que faltam estudos. Isso é a especulação, né? Surgiu no início do ano e tá todo mundo observando o comportamento. Isso foi relatado também porque o primeiro caso aqui em São Paulo que teve foi de uma pessoa que já tava vacinada, inclusive com a bivalente. Aí gerou mais ainda essa polêmica, né? Mas hoje não há indícios nos países que tem a Arturis, já tem meses tendo ela, né? De aumento em pessoas vacinadas. Não parece ter. Então a bivalente parece conferir uma proteção. Quanto vai ser essa proteção? Se caiu e tal, o tempo que vai dar. Porque não tem jeito. Medicina é assim. Você tem que fazer estudos, pesquisas, acompanhar por um tempo pra dar definição. Tá bom? Arturis, não tem nada a ver com vacinação. Ah, vacinou e a vacina pré-dispor, levar alguma mutação. Não existe isso, né? Que muita gente bota aqui no comentário. Tá bom? E nem a invenção dos farmacêuticos. Ninguém criou nada disso. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tentar responder em forma de vídeo. Abraço.